Disseram que os partidos políticos não se renovam. Nós mudamos isso. Disseram que partidos políticos aceitam qualquer um. Nós mudamos isso. Nós podemos mudar o Paraná e mudar o Brasil. Mude você também. Junte-se ao PPS. Tome partido de um partido decente. Aqui você participa desde já de um objetivo claro. Nós somos do PPS e vamos mudar o Paraná e o Brasil.